E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, todo dia eu trago um mapinha de XP, vim trazer mais um mapinha pra você que quer subir níveis de conta pra catar isso em grátis, esse mapa vai te ajudar ou pra você que quer upar o máximo possível de níveis, né, nessa temporada, tá, esse mapa vai ajudar muito vocês, primeiramente eu quero pedir por favor e também agradecer do fundo do coração a quem me apoia na loja de itens, tá, isso é muito importante, se você me apoia eu agradeço muito, que Deus abençoe todos vocês que possam apoiar eu aqui, então tá aqui os incríveis, tá, chegou o pacotão, se você for comprar, verifique se você tá apoiando algum criador de conteúdo, se você puder fortalecer a gente com a tag Coyote SP, eu agradeço muito e que nem eu falo em todos os vídeos, que Deus abençoe muito vocês, vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam, beleza? estamos aqui nas tarefas, eu não joguei mais, então eu só subi 12 níveis ainda daqui, tá, mas tem ainda 10 semanas, então provavelmente eu vou pegar a skin na temporada que vem, beleza? então o código vai estar no comentário fixado, é essa aí daqui, vamos agora, tá, você vai selecionar ela aqui, a gente vai pôr um privado pra você entrar sozinho você vai nascer em qualquer local do mapa, mas temos um local específico, tá, vamos pra cá, para o meio, a gente tem que ir atrás do container tá, deixa eu ver se eu encontro ele, não é esse, é aquele ali, ó é esse container aqui que a gente vai, esse container laranjado, né, se não tô falando errado é ele aqui que a gente vai, você vai cair aqui na parte de cima, vamos ver se nós dá conta de parar aqui, né e aqui nessa parte, olhando pra lá, você vai fazer um gesto, andar pra frente e pra trás bem simplesinho, você vai ser re-adicionado pra esses famosos mil segundos que a gente espera em todos os mapas se você quiser criar um mapa na zilhama que você vai ganhar bastante XP se não, é só você esperar aí e assim que finalizar o tempo, você pôr o código para o mapa, então vamos esperar quando acabar aqui, eu mostro pra vocês o resto do mapa e também o código pra gente ganhar bastante XP com ele então voltei, tá, zerou o tempo vamos pôr o código aqui vamos pôr ele aqui no computadorzinho só você clicar 2927, beleza você vai dar Enter pra você já abrir aqui e poder entrar para o mapinha, beleza bem simplesinho, não tem nenhuma dificuldade você já começar a ganhar uma quantia de XP e agora vamos para o mapinha, tá escrevendo o comentário quanto XP você ganhou esse aqui é o segundo mapa que eu tô tentando gravar o primeiro não deu muito XP vamos descer e dar uma quantia boa se você estiver vendo é porque ele deu uma quantia boa para a gente, beleza? vamos entrar aqui nessa porta principal é só você abrir ela aqui você vai vir desse lado direito, tá você vai ver que tem outra porta aqui é só você abrir ela também e a gente vai subir aqui, ó nessa parte de cima, beleza? subiu você vai vir direto aqui onde tá esse item aqui esse negócio que eu não sei o nome então, se você clicou já tá dando uma quantia boa então, só esse botãozinho aí já estamos fazendo as tarefas diárias, tá? você sabe que todo dia tem tarefas de 20 mil de XP pra você fazer nas tarefas diárias são 3 tarefas que você ganha XP também, beleza? agora a gente vai pra lá, tá? pra aquele local ali pra gente ir para o próximo é... como fala? esqueci o nome do próximo local de XP então, bem simplesinho o mapinha cheio de bola, tá? esse aqui é o mapinha o segundo mapa que eu tô tentando gravar o primeiro não deu certo aqui eu já deu um pouquinho XP então, eu resolvi gravar outro mapinha que é esse aqui que tá dando um pouquinho mais provavelmente você vai estar ganhando igual ou mais que eu assim que você chegar aqui você vai subir direto aqui nessa local e você vai vir na janela aqui você vai encontrar o próximo botãozinho XP, beleza? se puder deixar o like eu agradeço muito e se puder, moçada fortalece a gente na loja de índices isso é muito importante isso que ajuda o canal ultimamente agora vamos pra essa outra ilha aqui aqui que tá a casa você vai entrar aqui nesta porta beleza? entrou nela aqui já chegou derrubando tudo você vai subir as escadas e aqui nessa porta o lado direito você vai entrar nela aqui a gente vai abrir mais outra porta deixa eu ver se eu tô perdido aqui ó neste local você encontra no banheirinho aqui tá saindo até umas moscas você encontra o próximo botãozinho XP beleza? mais um botãozinho já batemos 60 mil XP fora as tarefas diárias tá? então o mapinha é show de bola pra você catar de 100 a 150 mil XP bem facinho então vamos para o próximo botãozinho XP tá? vamos aqui nessa parte de cima e aqui ó tem esses dois cantos de chaminé você vai nessa beleza? essa chaminézinha aqui ó botãozinho bem facinho pra você aí conseguir mais um conetinho XP então estamos indo pra cá agora vamos para este lado deixa eu ver aqui pra vocês no inventário tá para o próximo local tá? aqui você pode deixar a fecar esse mapinho você pode deixar a fecar aqui ó você vai nessa janela deixa eu ver se é nessa tá? aqui ó vai ficar um aqui eu vou falar pra vocês deixar de 2 a 3 minutos tá? você ganha uma quantia boa XP tá? pode ver que tá dando aí pra mim deu 70 e poucos mil provavelmente você vai tá dando mais de 100 mil XP porque eu tentei gravar um mapinha agora e não deu certo então escreva um comentário quanto XP você ganhou na maioria das vezes sempre que eu trago o mapa aqui as pessoas ganham mais que eu se você ganha menos me desculpa tá? sempre tento trazer um mapinha pra vocês ganharem o máximo de XP então voltamos pra cá pra nossa ilha aqui onde que a gente vai esperar se você quiser deixar lá você desce senão é só você fazer de novo vamos ressurgir aqui pra gente já sumir o nosso XP tá? se você quiser fazer isso ele já ah, pensei que ia surgir mas não surgiu não então deixa do jeito que tá é só você aguardar lá onde que eu falei pra vocês ou você sai e faz de novo então esse aqui é o mapinha de hoje tá? como é que tem ajudado vocês pra mim deu aí 70 e poucos mil fora as tarefas diárias sem comentar quantos XP você ganhou e um forte abraço e fique com Deus e aí e aí Tchau, tchau.